Oi meus amores, o vídeo de hoje é um repolho cremoso com camarão, tá tudo de bom. Até quem não gosta de repolho vai sentir o desejo de comer. Eu espero que gostem, se gostarem deixa o like de vocês, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir. Olá meus amores, mais uma receita para vocês. Hoje eu venho trazendo um repolho cremoso com camarão que fica maravilhoso. Aqui eu tenho um repolho pequeno, eu pesei aqui, deu um pouco mais de 500 gramas. 400 gramas de camarão, meus amores, esse camarão é o camarão aqui da minha região, de água doce. Mas ele é muito bom, gostoso mesmo, ele está temperado com limão, sal e pimenta do reino. Esse camarão aqui não deixa a desejar, ele é maravilhoso. É uma cebola média, um dente de alho, leite, 250 ml de leite, azeite, eu vou usar creme de leite, requeijão cremoso, a metade do requeijão cremoso, pimenta do reino. Aqui eu tenho um pouco de timichurro e alecrim, dá um sabor especial, cheiro verde e uma colher de sopa de amido de milho. A panela já bem aquecida, vou colocar o azeite, mais ou menos duas colheres de sopa. Vou refogar esse camarão mais ou menos uns cinco minutinhos. Já já eu volto, meus amores. Se passaram quatro minutinhos, eu vou colocar aqui um pouquinho de alecrim, dá um saborzinho bem especial. Não pode cozinhar demais, que nele vai ficar duro. Ele já é um camarão, esse camarão é um pouco mais crespo, mas não precisa cozinhar muito não, é igual o outro. Aqui tá bom, eu vou reservar. Na mesma panela, meus amores, mais um pouco de azeite. Vou acrescentar o alho. Dourou um pouquinho. A cebola. Aqui eu vou deixar ficar um pouco transparente e já volto com vocês. Aqui, meus amores, eu vou acrescentar o timichurro com um pouco de alecrim. E vou acrescentar o repolho. O repolho, eu cortei bem fininho. Eu acho que a cozinha é mais rápida. Mas aí vocês podem estar fazendo da maneira que desejarem. Pronto, coloquei todo o repolho. Aqui eu vou deixar refogando com cinco minutinhos e volto com vocês. Pronto, voltei. Ficou um pouco mais de cinco minutos. Deixei ficar bem macio. Agora eu vou acrescentar um pouco de pimenta do reino. Sal eu vou colocar depois, porque o camarão já tem sal. Vou acrescentar o leite. Já diluiu o amido aqui no leite. Vou deixar ferver aqui e já volto com vocês. Meus amores, eu gostaria de pedir um favor a todos vocês. Se vocês puderem compartilhar os vídeos de Lucinéia Nascimento. Gostaria, meus amores, que vocês compartilhassem, assistissem os vídeos dela. Ela está precisando muito para monetizar. O canal dela é Lucinéia Dicas de Culinária. Ela está precisando de quase 13 mil horas para monetizar. E ela precisa muito, tem filhos, está desempregada. Então, devemos ajudar. Eu espero que vocês compartilhem, por favor. E assistam os vídeos dela. Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo. Tá bom, meus amores? Vou acrescentar o cheiro verde. O camarão. Meus amores, está um cheiro maravilhoso. Vou acrescentar um pouco de sal. Que eu ainda não coloquei. Meio pote de requeijão cremoso. Meio pote de requeijão cremoso. Meio pote de requeijão cremoso. E uma caixinha de creme de leite. Quem não tiver o requeijão cremoso, pode colocar só o creme de leite ou um ou outro. Que vai ficar delicioso. Aqui quem não quiser fazer com camarão, pode fazer com frango, carne seca. Fica delicioso. Ou até mesmo sem nenhum desses ingredientes que eu falei. Ele só mesmo tempero. Já fica delicioso. E o repoulo. Vou deixar ferro aqui só por um minutinho e já volto com vocês finalizando. Acabei de colocar na travessa, meus amores. Vou colocar um pouquinho de coentro. Quem não gosta, não precisa pôr, né? Pode colocar salsinha ou cebolinha ou não coloca. Aí fica a gosto. O queijo eu não falei e também nem pensei que tava no congelador. Mas eu vou colocar um queijozinho por cima. Cai muito bem. A quantidade também é a gosto. Aqui quem quiser pode levar no forno uns 15 minutinhos só pra gratinar. Só que eu não vou fazer isso não. Finalizado nosso repolho cremoso com camarão. Meus amores, mais uma vez eu vou pedir a vocês que vocês poderem. Vai lá no canal de Lucinéia Dicas de Culinária. E dá aquela ajudinha a ela compartilhando, assistindo os vídeos dela, comentando. E tenha fé, minha amada, que você vai conseguir. Aqui tá bem quente, meus amores. Aqui ainda firma mais. Gente, tá num cheiro. Com esse arrozinho aqui integral, tá tudo de bom. Meus amores. Eu espero que vocês façam e tenham gostado. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Meus amores, eu vou ficar finalizando aqui essa delícia.